Olá, bem-vindos ao Aula Morphe. Não vos vi aí. Não vi vocês aí. Não te vi aí. Não vos vi te diz. Afinal, é você, é tu e o vós. Bom, é uma confusão, tanto aqui no Portugal quanto no Brasil. Vamos ver hoje a origem disso e vamos ver todas as possibilidades nas variedades brasileiras e portuguesas. Bom, então nós vamos começar a nossa história lá no mais antigo de tudo que a gente pode traçar, que é o Proto-Indoeuropeu. No Proto-Indoeuropeu haviam esses dois pronomes. Esse para a segunda pessoa do singular e esse para a segunda pessoa do plural. E eles passaram para todas as línguas indo-europeias, inclusive o latim. Então vamos ver um pouquinho de como era no latim. O tu era usado como segunda pessoa do singular. Então basicamente você, tu. E o vós como segunda pessoa do plural. Vocês, vós. E a conjugação, por exemplo, do verbo que é equivalente a ter e do verbo equivalente a cantar. Tu. Tu. Haves. Tu. Cantas. E vós. Habetes. E vós. Cantates. Então é assim que funcionava no latim. Segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do plural. Fácil? Ok. Com o tempo, a forma da segunda pessoa do plural começou a funcionar mais ou menos como um pronome de tratamento tipo o senhor. Era uma forma mais indireta de falar. Que em muitas línguas é usada como sinal de respeito. Então no século IV, mais ou menos, começaram, por exemplo, a se dirigir ao imperador, né? Como ele tinha poder. Como segunda pessoa do plural. Uma forma de dar mais respeito, mais distância. Então começou a ser usada a segunda pessoa do plural como uma forma mais formal de dizer você. E o tu do latim virou no galego português tu. E o vós virou vós. Como funcionava? Então nós tínhamos com os mesmos verbos. Tu as. Tu cantas. E no latim esse tu entre vogais vira du e se torna vós haveres e vós cantades. O vós no galego português continua tendo esse valor de formal. Então era normal que as pessoas se refiram a pessoas mais importantes, mais velhas com vós ao invés de tu. E ele é até usado sarcasticamente naquela cantiga da dona feia. Ai dona feia, fós tes fós queixar. Esse vós se refere à segunda pessoa do singular, mas de uma forma mais formal. Nesse caso dessa cantiga é sarcástico, mas enfim. E essas formas conjugadas haveres e cantades tiveram uma elisãozinha desse D aqui. Ele sumiu, que virou haveres e cantais. Que virou, no português mais moderno, haveres e cantais. E é daí que vem a conjugação diferenciada do vós. Então nós tivemos, no português mais moderno, tu e vós. Sendo usado da mesma forma. Tu, mais informal. E vós, a segunda pessoa do plural, igual a vocês. Mas também uma forma mais formal de dizer você. Então continuaram as formas indiretas. Então na época já com Portugal e Brasil sendo um só, né? O Império Português e tal, começaram a surgir as formas com vossa. Então, vossa alteza, vossa majestade, vossa mercê. E vocês sabem no que deu esse vossa mercê. Então vocês já devem estar cansados de ouvir que vossa mercê foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar em você. E você, depois se desenvolveu em muitos dialetos brasileiros como você. E em forma mais curta pra você, que é ser. Que é muito comum também. E como construções como vossa mercê são usadas com a terceira pessoa. Vossa mercê é, é, você é. E na época se concordava tudo com a terceira pessoa. Então, eu lhes disse, eu o amo. Quando se usa você, se usa a terceira pessoa. E no Brasil, você pegou bem, influenciou até o tu, que onde se usa tu no Brasil praticamente se usa a terceira pessoa. Tu é, tu faz. E não tu és e tu fazes, que seria o esperado. E você, nos outros casos, fundiu-se com o tu também. Então, você pode ter a forma objeto te. Então, você é linda. Eu te amo. E não eu a amo ou o amo. Já nos dialetos portugueses, o você continua com um tom mais formal. Usar a terceira pessoa é uma coisa que ainda é mais formal. Mas, em Portugal também tem uma pequena irregularidade, que é muito estranha para quem é falante de dialetos brasileiros, que é o uso do reflexivo em frases que tecnicamente não são reflexivas. Por exemplo, fazer isso para si, fazer isso consigo, querendo dizer, fazer isso por você, fazer isso com você. Para os falantes de dialetos brasileiros, isso é muito estranho, porque não tem nada de reflexivo acontecendo aqui nessa frase, exatamente. Então, em toda parte, o você gerou muitas coisas diferenciadas. Já o vocês pegou em praticamente todos os dialetos do português, exceto algumas variedades muito particulares. E em Portugal, a forma vocês também é bem irregular. Por exemplo, a forma do acusativo é vos e o possessivo é vosso. Eu dei para vocês, ou eu lhes dei, eu vos dei. Esse é o vosso carro. Esse é o carro de vocês. Esse é o seu carro. Então, tudo acabou se misturando, tanto em Portugal quanto no Brasil. Nada é mais como era no português há muito tempo, sei lá, na época do Camões. E isso é a mudança natural da língua, né? Não há nenhum dialeto melhor que outro. Então, o vos, está morto? Tecnicamente, sim. Quer dizer, pelo menos na maioria dos lugares. No norte de Portugal, em algumas vilas bem pequenas, ele enche o vos, conjugadinho, como o vos normal, mas... No restante, está praticamente morto. E, se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilhe-o nas redes sociais, segue também o Alomorf nas redes sociais e ative esse sininho... E ative esse sininho para você não perder quando sair o vídeo novo. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito e comenta qualquer coisa aí embaixo. Eu já falei de se inscrever o canal, então se inscreva duas vezes nas suas duas contas. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer comentário, qualquer coisa. E, como sempre, salve!